Música Hoje um prejuízo somado em quanto a Suzana Araçton para o tráfico? Nós temos aproximadamente uns 11 milhões de reais que está sendo incinerado agora. Essa vai ser a rotina, vai ser a determinação que recebemos e o compromisso que temos com a sociedade. Nós gostaríamos de agradecer as polícias, penal, a polícia rodoviária federal, a polícia federal, a polícia militar, pelo empenho, pela imandade que está tendo hoje entre as polícias e a capacidade que nós estamos tendo de combater juntos a criminalidade na polícia litorânea. Mais apreensões virão e sendo feita a apreensão e a autorização para incineração, rapidamente a gente faz para que ninguém possa ficar mantendo qualquer produto. Esse produto chega na perícia de Teresina, automaticamente a gente já incinera. Música 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 Música